Gente, tá difícil me soltar? Tem que relaxar. Voltando a fazer vídeos do canal em 3, 2, 1... Olá, galera! Sejam bem-vindos. Estou começando a fazer vídeos de novo aqui para esse canal. E nessa temporada eu resolvi começar dando uma dica muito útil que muita gente me pergunta, que é sobre fazer vídeos. Já que eu me preparei para fazer esse vídeo, então vou dividir com vocês aqui o meu processo, o meu roteirinho e uma forma simples e descomplicada para quem está muito empacada nesse negócio de fazer vídeo. E se você não me conhece, eu sou Carolina Caracas, eu sou consultora de marketing, sou professora com muito orgulho de marketing digital em alguns assuntos e a minha missão é impulsionar empreendedoras para elas bombarem seus negócios. Quero ver todas as empreendedoras desse mundo faturando muito. E se você tem interesse em faturar mais e quer dicas de marketing digital, então já aproveita para se inscrever no canal e tocar no sininho para ter as notificações, que a gente vai voltar com tudo, vídeos toda semana e dicas muito úteis, didáticas e mastigadinhas do jeito que vocês sabem que eu gosto. E para a gente começar essa estreia aqui em alto nível, eu trouxe algumas dicas sobre roteiro de vídeos. Antes da gente falar do roteiro, vamos falar da questão do tema. É muito importante que você defina temas dos seus vídeos que sejam coisas que realmente a sua audiência esteja procurando. Portanto, aqui vou chovendo molhado, mas quero começar dizendo que você precisa interagir com a sua audiência. Seja ela onde for, no Instagram, no YouTube, na lista de e-mail, precisa entender o que a galera está procurando, quais são as dores, desejos e interesses em termos de conteúdo das pessoas que te seguem. Uma vez que você defina temas bem relevantes, a gente tem que pensar na questão do título. Essas palavrinhas, elas têm que ser muito bem calculadas e para isso a gente faz uma pesquisa no próprio Google, no próprio YouTube, para saber quais são os vídeos melhores ranqueados que têm um tema parecido com o nosso e qual é a melhor forma de fazer essa pergunta para o Google da maneira que o usuário faria. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de dicas para iniciar os vídeos no YouTube, eu poderia colocar como tema como iniciar os vídeos no YouTube. Sinto muito. Não posso buscar vídeos no Apple Watch. Erro de gravação. A Siri entrou aqui no Apple Watch. Eu não mandei você falar nada, Siri. Fica quieta. Ou, roteiro para gravar o seu primeiro vídeo no YouTube. Ou seja, eu não fiz essa pesquisa ainda. Vou ter que fazer para colocar o título nesse vídeo, inclusive, que eu estou fazendo. Mas já estou falando para vocês que antes da gente entrar no roteiro, vocês têm que pensar muito bem nessas duas coisas, no tema e no título do vídeo. Agora vamos ao passo a passo. Gente, a primeira coisa quando a gente abre um vídeo é ter uma espécie de um gancho. Eu gosto de começar com uma pergunta. O que é um gancho, Carol? Gancho? Pensa assim, gancho. Aquilo que vai prender a atenção e despertar o interesse da pessoa para ela continuar com você no vídeo. Então, nesse caso aqui, antes de eu começar me apresentando, eu já começaria assim. Ei, você aí que está empacado não consegue gravar vídeo para o YouTube. Quer receber dicas de um roteiro bem basiquinho, bem simples para você desempacar e começar a fazer seus vídeos? Isso é uma espécie de um gancho. Depois que eu faço o gancho, eu faço um rápido cumprimento. Eu sou Caroline Caracas, sou consultora de marketing digital. E se você quer dicas de marketing digital para fazer você bombar o seu negócio, atrair meus clientes, fica aqui nesse canal. E já que você está aqui agora, já vai clicando o dedinho no botão de inscrever e no sininho para receber as notificações, que vai ser coisa toda boa e muito útil toda semana. E aliás, você já pode deixar uma sugestão de um tema que você queira que eu grave um vídeo aqui nos comentários, que eu vou ler todos e vou atender os desejos de vocês. Bom, o que que eu acabei de fazer? O gancho, o cumprimento e uma chamadinha logo no início para a pessoa se inscrever no canal, para fazer uma interação. E aí é que eu vou começar a entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito. E tem um jeito para você iniciar a parte do conteúdo que você não vai esquecer e aos poucos você vai achando outras maneiras de falar a mesma coisa. Mas para quem está começando, grava aí. E no vídeo de hoje a gente vai falar de 5 dicas para você começar os seus vídeos no YouTube. Essa é uma forma bem tranquila de lembrar, você pode falar. E no vídeo de hoje a gente vai falar de 5 dicas para você queimar essas gordurinhas que está aqui que você ganhou no Natal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de 5 dicas para você economizar uma grana e fazer uma baita viagem nas férias. Enfim, seja qual for o seu nicho, você começa. E no vídeo de hoje a gente vai 3 pontinhos. E depois que eu entrego as dicas nesse miolo do vídeo eu vou indo para uma espécie de uma recapitulação para consolidar aquilo que eu ensinei, né? E para garantir que a pessoa vai lembrar, ter saído ali com algum aprendizado, com alguns insights. E depois eu faço a chamada final para a ação, para ela se inscrever e para ela ficar atento ao canal que na próxima semana vai ter mais vídeos, etc, etc. Você pode falar os dias que você tem vídeo e assim você vai criando um hábito na sua audiência. Então eu faria assim... Gente, então vamos recapitular? Nesse vídeo de hoje a gente falou de 5 dicas para você começar a fazer seus vídeos no canal. Eu falei de isso, isso, isso... E aí você dá aquela resumida básica. Terminou a recapitulação, o que você vai fazer? Se despedir de uma forma alegre, para cima, com o Borogodó, colocando a sua personalidade. E aí eu faria mais ou menos assim. Bom, arrasadores, espero ver vocês arrasando nos próximos vídeos. Eu queria dizer que toda semana eu vou estar aqui no canal, então não esquece de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o feedback para mim, já que eu estou retomando nessa temporada nova. E vai ser ótimo ter a sua presença e a sua ajuda para a gente levar esse canal lá para cima, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Entendeu, gente? Então terminei. Esse é o roteiro. Olha, foi bem basiquinho. E uma dica final. Se você tem dificuldade de memorizar o conteúdo, escreve antes aquilo que você quer falar. Não importa se vai ser um caderninho, se vai ser um flipchart na sua frente com os tópicos. Você pode fazer que nem eu fiz dessa vez, que rascunhei um monte de coisa, tá um garrancho só aqui. Bota aí, editor, para eles verem meu garrancho no iPad. O importante é que se você está começando e ainda não está muito relaxada, tá? Aprendendo a fazer vídeos, que você tenha um momento de preparação. E isso vai economizar tempo também na edição, tá bom? Então, beijo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!